Tô te falando com Paloma Totti, Paloma. Oi, presente. Eu não sei se você foi solidária a Débora Alfano, se você foi gentil, mas você sabe que o Brasil bombou, ganhou no vôlei de Cuba, meu. Olha, gostei do destaque. É, e vai pra cima do Irã agora. Então, eu sei que talvez você não vá falar disso, talvez você venha falar do Palmeiras. Ah, vamos falar sobre Cuba, melhor, vôlei. Você não quer falar do dólar, não? Já aproveitar a levada aí da Juliana Rosa. E mais uma coisa, Paloma, o Fábio ontem, ontem o Fábio foi bem. Ah, então, a gente precisa, né, dar esse destaque hoje. Tem o crédito. É, não dá pra ganhar todas. Então, vamos voltar pro passado recente, mais conhecido como ontem. Ontem. Vai lá. Fábio, você acha que dá Palmeiras ou Boca hoje? Palmeiras. Palmeiras, Debbie? Palmeiras. Acho que dá Boca nas penas. Boca? Acho. Vira essa Boca pra lá. E aí, a Débora não vale. Não, não. A Débora não vale porque a Débora é Palmeiras. É, ela é torcedora. Ah, tudo bem. É, mas é a energia que vale. Eu respondo. Eu respondo como pai de um palmeirense e pai de São Paulinos e São Paulino. Vai da Boca. Que Boca vocês, hein? Eita! Ah, eu fui de Fábio. Eu fui de Fábio. Te falar, viu? Realmente eu fui bem nessa. Te falar. Foi, tô muito bem. Cravou. Tô te cravando. Não dá pra ganhar todas como eu falei e essa frase cai muito bem pro Palmeiras, né? Palmeiras cai mais uma vez diante do Boca. Palmeiras nunca eliminou os argentinos na Libertadores. E aí, não é porque foi eliminado que tá tudo errado, mas tá na hora de rever algumas coisas no Verdão. Palmeiras sente muito a ausência do Dudu e não é de hoje, não é, não foi de ontem, já há alguns jogos. Perdeu jogadores importantes no começo do ano, não repôs essas peças à altura, preferiu aí, optou por um elenco enxuto, aí veio a perda do Dudu, que foi aí o ponto final nessa sequência negativa aí do Palmeiras. O Abel a gente já conhece, ele tem as convicções dele, ele não ia mudar, ele não ia dar uma de Fernando Diniz e vamos pra frente, vamos com tudo, né? E muita gente critica até um pouco dessa postura do Fernando Diniz, mas a gente sabe que o Abel não é assim, né? Ele nem apostar nos garotos iria assim logo de cara no primeiro tempo, que daí poderia ter dado muito certo ou não. Os meninos entraram no segundo tempo, Hendrik poderia ter começado a partida, entrou no segundo tempo, entrou muito bem, assim como Kevin, Luiz Guilherme, garotada do Palmeiras aí, muito boa e promissora, né? Primeiro tempo ruim do Palmeiras, Boca a gente já sabia como ia jogar, é sempre a mesma coisa, além daquela cera típica, defensivamente queria levar o jogo pros pênaltis, porque aí teriam o destaque da partida, que foi o goleirão, o Romero, né? Ah, e se o Hendrik tivesse começado o jogo? E se a bicicleta do Rony tivesse entrado? Não tem si no futebol, é o que é. E fica aí um grande aprendizado pro Palmeiras, as derrotas, elas ensinam muito mais do que as vitórias, então, muito difícil ganhar todas, dessa vez não deu até pro todo poderoso Palmeiras, teremos Boca e Fluminense na final e eu serei muito, mas muito tricolor carioca nessa final, hein, Neg? Agora você vai perguntar pro Fábio, vai perguntar pra Débora, como é que é? A final é só dia 4 de novembro, né? Então vamos deixar pra lá, vamos deixar o suspense, Eu só queria encerrar com aquela frase que o Eneg trouxe ontem, que é o que vale, que o importante é competir. Paloma, você não tava aí nessa hora, mas é o seguinte, a gente falava do Nadal, a gente falava do tênis, tá? E eu lembrava um episódio do André Agassi, que ele num dia, com 6 anos de idade, ganhou aquele pratinho de prata do segundo colocado, que não é aquele troféu, e ele levou pro pai, papai, papai, ganhei, ganhei, o papai pegou e jogou no lixo, e disse, segundo colocado, tô fora. E eu comparava com a atitude de pais e professores das nossas escolas no Brasil, que todo mundo ganha troféu, todo mundo ganha medalha, a medalha é de participação, e a gente não estimula a competição. Aí eu coloquei no 11-999-59200, a pergunta barra provocação, queria te ouvir antes de você ir embora, afinal, a gente deve realmente dar essa ideia de que o importante é competir, ponto, ou a gente deve dizer que o importante é competir, mas ganhar é importante também. Então eu joguei a provocação, Paloma, não fique em cima do muro, porque não é seu estilo. É uma boa pergunta. Eu gosto muito da ideia do pódio. Então primeiro, segundo, terceiro lugar, acho bacana. Essa coisa de o importante é competir, mais ou menos, mas tem que saber perder também. Como eu falei, não dá pra ganhar todas. Então ali, o brasileiro tem uma certa resistência ao vice. O Brasileirão, por exemplo, é um campeonato muito disputado, muito competitivo. E aí, lá fora, a gente vê na Europa, valoriza-se muito a vaga na Liga dos Campeões, por exemplo. E não tem essa coisa da pressão e tal. Aqui não. Aqui você tem que ser sempre o melhor. Mas acho que pro Palmeiras também vale isso agora, né? Durante muito tempo esteve no topo, né? Com grandes conquistas. A própria Leila, eu gosto muito do trabalho dela, mas tem que rever, tem que rever gestão. Esse ano não foi bem. Ainda assim, ficou com dois títulos, né? Paulistão e a Supercopa. Então, assim, não tem do que reclamar, mas precisa aprender com os erros e errou. Errou forte. Valeu, Paloma. Tô te falando com o Paloma Totti, que volta a conversar com a gente na segunda-feira. E a gente te vê domingo, Paloma? Sim, domingo. A partir das 11h30 da manhã no Show do Esportes. Domingão recheado com estoque caro, Fórmula 1 também. Vai, Fluminense! Eita! Valeu, beijo, tchau. Até segunda.